E a Câmara Municipal do Rio reconheceu o trabalho e o talento de uma bailarina que serve de inspiração para crianças e adolescentes no Complexo do Alemão da Zona Norte do Rio. Desculpa. Idealizadora do projeto Balé na Ponta dos Pés, Tuane Nascimento recebeu hoje o conjunto de medalhas Pedro Ernesto por iniciativa do vereador Luciano Medeiros. Um plenário preenchido por corpos pretos. O nobre Salão da Casa de Leis do município servindo como palco para uma apresentação artística de um projeto social. Uma negra moradora de comunidade recebendo a maior honraria do Rio de Janeiro. Estar recebendo esse reconhecimento de fato é você saber que você está no caminho certo, você vir pensando nessa trajetória de 10 anos e chegar até aqui, estar num espaço que nem todo mundo acessa também é muito importante. Então estou muito feliz. A medalha Pedro Ernesto, entregue à Tuane Nascimento, idealizadora do projeto Balé na Ponta dos Pés no Complexo do Alemão, na Zona Norte, se soma aos reconhecimentos que a bailarina vem alcançando ao longo de 10 anos. Sem recursos, para não deixar de dançar, ela começou a treinar sozinha numa quadra poliesportiva na favela. O esforço e o talento chamaram a atenção das meninas da localidade, que começaram a pedir que a tia ensinasse aqueles passos. Mais do que a técnica, Tuane estava compartilhando o seu próprio caminho. Eu me sinto muito poderosa, igual a tia Tuane. Eu me inspiro muito nela, então eu dou o meu melhor para ser igualzinha a ela, como no Teatro Municipal. Recentemente, Yasmin foi aprovada para o Corpo de Balé do Teatro Municipal. Para o vereador Luciano Medeiros, que teve a iniciativa da homenagem, a cerimônia foi simbólica. Tuane faz um trabalho lindo, brilhante, no Complexo do Alemão, levando essa inclusão social para essas crianças, adolescentes, através do balé, da cultura, da arte. A ONG ampliou as atividades e oferece aulas de teatro, desenho, kickboxing, qualificação profissional com cursos de barbeiro, manicure, formação de jovens, estética e fotografia. Os componentes da mesa, integrantes e professores do grupo também receberam moções de reconhecimento, destacando o trabalho feito em conjunto e voltado à coletividade. Emocionada, Tuane diz que quer muito mais. Eu quero estar aqui recebendo mais dos meus e para mim foi de cara, eu falei, eu vou levar os meus alunos, não está todos, mas eu quero eles lá, porque eles também precisam ver esse lugar, eles precisam entrar nesse lugar. É a minha primeira vez dentro da Câmara Municipal e é a primeira vez de todos eles também. Então é muito significativo, é muito para além de só a cerimônia, só a premiação.